Oiê, gente! Tudo bem? Eu sou o Dedé AlgaDog e esse é o... Mini Dica! Este vídeo é maior do que a dica! E eu vou estar apresentando pra vocês hoje uma curta dica, uma diquinha bem rápida sobre o compartilhamento dentro do WhatsApp. Tá, mas quem é que não sabe fazer o compartilhamento? Mas não é qualquer compartilhamento, é o compartilhamento específico. O compartilhamento, quando você tenta, por exemplo, compartilhar imagens e junto dessa imagem há um texto. Às vezes não dá pra compartilhar os dois juntos. Então quem é que fica mandando, ah, o texto, depois a imagem, depois o texto, depois a imagem e assim vai, manda pra todo mundo e manda pra fulano, pra ciclano e ainda mais que o WhatsApp tem um recurso pra evitar fake news. Então pra você que gosta de ficar mandando fake news, ele já tem esse recurso pra evitar que você fique mandando um monte de coisa pra um monte de gente. Mas pra você que tá aí fazendo o seu trabalhinho de artesanato, seu trabalho de poceiro, de pedreiro, de não sei o que, de médico e quer compartilhar o seu trabalho pras pessoas e quer mandar junto o texto com a imagem, eu vou explicar isso pra você. Primeira coisa, difícil, difícil fazer isso no iOS. Não consegui, não deu certo, tentei, 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 não deu certo. Então dá pra ver aqui, ó, que por mais que você tente copiar o texto, copiar, encaminhar o texto, encaminhar a imagem, encaminhar os dois juntos, não vai, vai somente a imagem, ou vai somente o texto, ou tem que copiar um e o outro pra poder mandar. O compartilhamento também não funciona porque só vai a imagem, só vai a imagem, não deu certo de forma alguma. Mas dá certo no Android. Aqui no Android é simples. Basicamente o que você precisa fazer é pegar a imagem... Mas não é só encaminhar a mensagem? Não, gente, não clica nesse botãozinho de encaminhar. Esse botãozinho de encaminhar, ele também só encaminha a imagem. E por mais que você selecione e clique lá em cima, no encaminhar de cima, ele também só vai a imagem. Então é interessante fazer o quê? Essa é a dica. Seleciona a tua imagem com o texto. Clica, mantém, né? Clica e mantém pressionado. Ele seleciona. E lá em cima, nos três pontinhos, você clica em compartilhar. Vai abrir aqui a tua sessão com todos os aplicativos que você pode compartilhar esse tipo de texto, imagem, enfim, esse tipo de informação. E você escolhe ali, ó. WhatsApp. Clica no WhatsApp e encaminha para a tua pessoa que você quer fazer isso. Tá bom? Simples assim. Bem rápido, bem prático. É uma dica bem rapidinha. Encaminhe essa dica para as pessoas que você acha que gostaria de receber essa informação. Para as pessoas que ficam te mandando, às vezes, foto ou imagem e tudo muito separado. Até vídeo. Até vídeo mesmo, né? Tudo separado. E para essas pessoas, você já manda. Já encaminha para a sua tia, para a sua avó, para a sua mãe. Por favor, faça isso para o seu tio, para o seu avô, para a sua avó, para o seu avô, para o seu pai, para o seu mãe. Manda para as suas pessoas para que elas encaminhem as coisas certinho. Tá bom? Beijo.